Alô, poupão de Padre Miguel! O foro vai tremer! Vem comigo, meu povo! O amor está no ar, na batida mais quente. Eu me calha a mente, sou apaixonado. É de caju que dou, é de caju que dá. Independente que estrela vai brilhar. O ar está no ar, na batida mais quente. Tô brincade a mente, sou apaixonado. É de caju que dou, é de caju que dá. Independente que estrela vai brilhar. Sedução, sedução. Grava-lheiros chegando o véu. Vou trazer exemplar o véu. Conquistando cada coração, sou eu. A fruta troficana, sabor tão bacana. Água na boca que se lambuzar. Amor cidade, a carne de caju. Estrela aqui, a noite, a noite no sul. Sali-vala, dois peixes. É permitido, olho grande e não. Me colocaram no bolso, pra sucar e a luz. Sou lá que dá outro pão. Eu sei que o meu sabor te sentiu. O rio, o rio, o rio, o rio. Só a gastanha, nessa terra, para o rio. Só a gastanha, nessa terra, para o rio. Salivado a meus peixes. É permitido, olho grande e não. E colocaram no bolso, pra sucar e a luz. Pode, não abro o pão. Este monte, não abro o pão. Gente, meu ladinho, o povo tá com medo, o povo tá aqui Nesse solo cultural, um morrinho de emoção A arte que saciou a tua mão Repetendo a escorela de bebê Em toda receita, toda receita, emoção Ava, rendimento, carrega de cada mão O amor está no ar O amor está no ar Vambora, meu povo! Não existe bastante O amor está no ar O amor está no ar O amor está no ar A arte que saciou a tua mão Repetendo a vida Em toda receita, toda receita, emoção O amor está no ar O amor está no ar A arte que saciou a tua mão 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 Repetendo a sua mão A arte que saciou a tua mão A arte que saciou a tua mão O amor está no ar A arte que saciou a tua mão 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 A arte que saciou a tua mão